Conheço o conceito, o respeito, o guerreiro vem falando aquele jeito Lado quebrar, mas cada tem sangue, ó Quero champanhe, drank, dunk, dunk, funk, funk Sou isso, ó, assino B.O., ensino meio Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Blaze, traz mais um vídeo pro canal E dessa vez pessoal eu tô trazendo mais um vídeo Que é Punch Black E dessa vez eu não vou gastar Esse tempo todo aqui Tirando esses 10 minutos aqui, porque Pô, pera aí, os caras já estão jogando Mas não importa não, vou gravar por menos uns 5 minutos aí Aí já dá Mas já volto quando estiver na partida Ih, já volto Pessoal, pelo que vocês estão vendo aqui Eu nem tô com arma boa, eu não tô Minha sniper é uma bosta Meu Deus do céu Ué, velho, o cara não tá matando o outro Que viagem é essa? Podia ter comprado uma Dragon 9, velho Sério isso Isso aqui é importante Ó, eu ia meter um Velho, onde tá vindo esse cara? Ah, ele tá ali na beira, ó Eu vou passar por baixo Não sou muito danado Agora eu pego você Só que piranha Ah, velho Olha o Snipe do cara Se fuder Otário Babacão aí fica atirando na cara dos outros Olha o Snipe do cara também Meu ping tá uma bosta, velho Matei ele na pistola Esse ping tá com a... Esse caquinha aí Não, mano Coupa a internet Filha da mãe Mano, morri pela Snipe Minha internet tá uma bosta Tá uma bosta Quando tiver faltando 5 minutos ali Eu já saio da partida Porque não posso ficar muito tempo, né? Senão o vídeo fica muito grande Eu não quero Mas é todo mundo aqui, ó Mano Não é dessa? Matei 3 e morri pra... 5... Ah, eu quero Dragonob, velho Dragonob, eu quero uma Dragonob É, minha internet tá ruim Ou é a dos caras, velho Que eu não sinto isso, não Ah, velho Comprou uma internet, velho Ah, mano Vocês querem não ter coragem de comprar uma internet Não, fica teleportando Só de internet bosta Parece que é menos que um mega Caralho Depois que eu tô falando Porque a gente morre A internet dos filhas da puta Parece que é zero Matei Filha da mãe Morre Era pra morrer mesmo Quebra os vidros Merda Mata geral na pistola Boa, cara Ah, velho Ah, não Esse é alguma coisa Ah, é egg Alguma coisa assim Ah, é egg Alguma coisa assim Ah, que viado, velho Olha aí Eu fico chamando eles pra pistola Olha aqui que dá O cara se suicidou, velho Que cara bom, mano Mano O cara tá matando Na faca, velho Ah, esses caras Não tem internet, não Eu vou falar a verdade Pra vocês, né Olha Ah, velho O cara não tem internet, mano Na moral Por isso que não tem que jogar Com esses nubes Não tem internet Aí a gente fica sofrendo A gente que sofre, né Ah, velho Na faca, mano Ah, mano Eu ativei o Shade Sem querer Mas foi isso mesmo, pessoal O vídeo já passou do limite, né Espero que vocês gostem Tá cheio de filha da puta Usando hack aqui Mas Deixa o like E se inscreva Se ainda não é inscrito Falou Fui Tchau Tchau